E aí meu amigo Cripto, tudo bem com vocês? Vamos acompanhar essa notícia de Shiba, parece que é queima, é isso mesmo? Está aí Shiba queimando os toques no fundo, vamos ver a partir de agora essa novidade, o que está rolando com relação a Shiba. Está acontecendo ali, bora ver. Salve, salve amigos Cripto, Negresco Cripto na voz, editor do canal The Crypto News, vamos com mais um conteúdo Nota 1000. Inscreva-se no canal aí para estar ajudando na elevada, a gente sempre passando informação a qualquer custo. Vem novidade aí no canal, estou muito feliz para que essa novidade aí seja cumprida, vai melhorar muita coisa aí, tá bom? É isso, bora lá, você pode se tornar membro também, dá uma olhada aí e ajude o canal, tá bom? Então, estamos juntos, bora lá passar essa informação de Shiba nesse momento, né? Traduzindo aqui já, né? Parece que o desenvolvedor diz o que pode ser necessário para grandes esquemas com relação a Shiba. O senhor olá passando a informação, não é o Yuri Mushan, é o senhor olá. O senhor olá aí, sempre passando a informação diretamente de Today, todos os dias aí, ó. Bom, Shiba Inu lidera requisitos de desenvolvimento para queimas maciças, não é isso? De Shiba, mais de um milhão, perdão, mais de um bilhão de Shiba queimado em sete dias. Bom, de acordo aí com o desenvolvedor, o Shitoshi, o Sama, um requisito aparente aí de queimaduras machiças, né? De Shiba Inu, é um verdadeiro esforço da grande parte da comunidade. Ele diz que o projeto está trabalhando para isso em muitos níveis. Ele diz que isso pode levar tempo, enquanto espera aí que o tempo dê certo, né? Está aqui passando a informação, provavelmente respondendo a um seguidor Shiba, né? Ele dizendo tudo isso, né? De acordo aí com o rastreamento aí, o perfil de rastreamento, vamos dizer uma plataforma que rastreia o supply Shiba, né? Bom, diz aí que 410 trilhões de Shiba já foram queimados, né? Do fornecimento total de um quadrilhão, né? Um quadrilhão ou melhor, 999 trilhões, né? Basicamente. Mas, de acordo aí com a alça do Twitter aí, né? 76 milhões de tokens Shiba foram eliminadas aí, exatamente umas 16 transações, né? Que foram feitas para esse feito nas últimas 24 horas. Embora isso possa parecer muito, né? A esse ritmo, pode levar aí quase duas semanas, né? No caso, 14 dias para queimar um bilhão, né? Isso de moedas Shibas. E 40 anos para destruir aí um trilhão, né? De acordo aí com a média deles, né? 40 anos para destruir um trilhão, né? Se, claro, obedecesse a média, né? Se a média fosse sempre essa. Mas tem dias, né? Tem semanas que a média está sempre passando e acaba acelerando as coisas, né? Olha só. Aqui já fala que em 7 dias foram 104 transações, né? E queimou aí cerca de 1 bilhão e 217 milhões de tokens Shiba. A queima pode se intensificar aí com base a verdadeiros esforços da comunidade, como sugerido aí pelos chutores Kusama, né? Apesar disso, a queima Shiba está ainda em um ritmo constante, né? Sempre passando dos limites aí em certos dias desses 7 dias. Atualmente Shiba Inu tem uma oferta total de 589 trilhões aí circulando por aí, né? E é isso de tokens aí, né? Com a capitalização de mercado de 6,2 bilhões de dólares. Todos estão de olho em Shiba Inu, a gente sabe disso, né? Todos estão de olho em Shiba, né? Se ele pode aí replicar sua surpreendente corrida de touros em 2000... Pode fazer a mesma coisa que fez em outubro do ano passado, né? Pois, né? A medida que está chegando perto de outubro, a galera já começa a ficar cada vez mais de olho, né? Essa é a verdade. Shiba Inu reuniu milhões de por cento para atingir aí a alta de todos os tempos em outubro de 2021, à medida que as principais plataformas de investimentos lançaram Shiba e sua popularidade aumentou no mundo todo. Shiba Inu é atualmente negociável em várias plataformas de criptomoedas, bem conhecida aí como Binance, Coinbase, Jimny, entre a Bitfinex, né? Enfim, Shiba e um pouco da economia aqui. Shiba conquistou tudo, tudo, mas já corrigiu aí 87% abaixo aí da sua ATH. Vamos aguardar, né? A galera está de olho, o mundo todo está de olho, a oportunidade está aí. Muita gente está engordando só a Shiba. Os feitos de Shiba estão aí, né? Em sete dias queimou mais de um bilhão, vamos aguardar aí o próximo desenvolvimento de Shiba. Lembrando que eu deixarei essa matéria no comentário fixado ou na descrição para que você possa estar realizando uma leitura, beleza? É isso. Um abraço aqui para o corretor, viu? Acho que é isso. Hoje, 17, 13, no caso, o Shiba antigo está em final 200, enquanto a versão 2 está em 3 dados obtidos direto da Coinbase. A Coinbase tem essa vantagem, né? De escanear o completo aí com relação ao token, né? Bom, vamos ficar de olho no Shiba. Eu estou de olho no Shiba, mas eu não estou muito confiante não, depois que eu me assustei ali direto do scan do V2, né? Aquela queda enorme, né? Mas é isso. Bora lá, um abraço aqui para todo mundo aqui comentando. É sempre aquele comentário automático. Breno, David, um abraço também. Será que vão ter algum projeto? Rapaz, eu vou deixar essa pergunta para responder um vídeo aí que eu vou fazer direto respondendo vocês aí, tá? Vou responder porque tem algo para me falar disso, né? Uma cobrança em cima disso. Cara, tem 16 trilhões de Baby Dogecoin. 16 trilhões? E 2 trilhões de Dogecoin. Nossa! E onde está batendo isso? Muda o quê? Muda o verbo. Tem 16 trilhões de Baby Doge. E Deus te ouça, meu amigo. Bora lá. Um abraço para Marcos. Um abraço para... Aqui. O Carlos, né? O Carlos eu vou deixar para responder essa pergunta também. Muitas perguntas aí, né? Finalizando aqui, lembrando que o comentário dos senhores é de extrema importância para esse canal. Não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto a nós. Um abraço a todos e fui.